Oi gente, o que que aconteceu ali? Alguém me puxou pra dentro do buraco de minhoca! Quem foi? Oi gente, oi gente! Eu virei uma minhoca, gente! Oi gente, eu virei uma minhoquinha, olha que engraçado, gente, é uma minhoquinha! Você não vai pegar a gente não, né? Eu vou te pegar, Dudu! Ah não, corre! Eu vou pegar o Dudu e vou fazer minhoquinha... Oi, oi Kukê! O Kukê vem aqui, eu vou te pegar! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, não, 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 não! O Kukê é o seu loquinho minhoca e não adianta correr não, Kukê! Pega Kukê, peguei! Sai! Volta aqui! Pega Kukê! Não, não, não! Eu peguei a Kukê e eu acho que eu joguei uma gosminha na Kukê e agora ela tá presa e os amiguinhos da Kukê vão ter que vim salvar ela, né, vão ter que vim salvar. Ih, eu não! Hoje nós estamos no jogo da minhoca e eles têm que conseguir escapar e o meu trabalho de sua minhoca é pegar todo mundo. Ei, vocês salvaram a Kukê! Peguei a Nath! Peguei a Kukê de novo! Como é que eu salvarei a Nath? Eu sou o Lachinho minhoca e eu pego todo mundo. Vem, Amadinha! Vem, Amadinha! Amadinha, Tati, olha você, Amadinha! Pega, vem cá! Ah, mas salvou eles! Vem cá, Dudu! Vem cá, Dudu! Pega, Dudu! Pega! Pode pegar, Dudu! Pega! Pode pegar, Dudu, senão vai escapar! Escaper! Calma! Me toca! O Dudu tá pego! Será que ele vai conseguir? Pega, Dudu! Olha ele aqui! Pega! Peguei a Nath! Valezinho, vem! Salva a Nath! Não, não! Pega a Nath! Pega a Nath! Salva a Nath! Pega! Pega! Volta que a Nath! Para de correr! Eu sou o Lachinho minhoca! Lá vem o Lachinho minhoquinha! E vou pegar! Pegar a Nath! Ela não vai escapar! Peguei! Ah! O trabalho deles é ligar a luz! Tá vendo que tem a coisinha de luz? Eles tem que ligar a luz! Mas eu não vou deixar! Não vou! Peguei! Ah, Budinha! Você sabe que eu não vou te deixar escapar, né? A gente pode gerar dor! Vem, Nath! Vem, Nath! Vem, Nath! Calma, Nath! Eles já estão ligando os geradores! Já estão ligando! Abaixa, Nath! Abaixa, Nath! Abaixa não, Nath! Abaixa, Nath! Abaixa, Nath! Vem cá, Budinha! Eu não sei salvar a Nath! O Nath! Eu tô a Joy e você, Nath! Você tava salvando a Kuki, né, Nath? Não! Eu vou encurralar o Dudu! Encurralar! Não! Não vale! Olha, Nath! A Nath! A Nath escapou pelo buraquinho! A manchinha! Volta aqui, Dudu! Vai, o loquinho minhoca que pega o Dudu! Pega o Dudu! Eu vou te dar outro gerador! Eu vou te dar outro gerador! O Niki! Pegar o quê? Pegar! Pegar! A Kuki tava ali ativando o gerador, mas não conseguiu! O Niki, você já ativou dois geradores, Niki! Para! Não vem! Não vai, Niki! Vai! Pegar o seguinte! Não vai! Meu Deus! Lá vem o loquinho minhoquinha, que vai pegar a Nathzinha! Eu faço assim para ver quem! Cadê o gerador, gente? Faz isso de novo! Olha a batinha! Oi! Pega, Dudu! Tinha dois ali! Ai! Quando vocês ficam juntinhos, é mais fácil de eu pegar! Ajuda o gerador! Vem cá, Dudu! Volta, Dudu! Eu pego todo mundo! Loquinho minhoquinha! Pega a Kukizinha! E ela é lourinha! Peguei! Oi, Nath! Nath, ele é elefante! Pega, 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 pega! Pega! Pega, peguei! Para! O gerador, ele sumiu! Não! Oi, Kukê! Não! Não, não! Volta aqui! E a minha aqui, engraçadinha! Olha, tem uma carinha, tá vendo? Engraçadinha aqui! Agora ela vem, a mandinha sapinha! Sapinho! Gente, eles já ativaram três geradores! Ah, não! Eu porque ativou quatro! Tá faltando só! Será que eles vão ganhar? Não vale! Ah, não! Cadê? Peguei os dois! Ai, eu acho que eu vou ter que fazer um plano de pegar todo mundo junto, hein, Kariqê! Vem! Vem! Vem cá, Bandinha! Vem cá, Bandinha! Não! Alguém me ajuda! Pega! Pega aqui, Bandinha! Volta aqui, Bandinha! Não vale! Vem! 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 Acha que vai dançar, mas não vai não! Não! Quero no gerador! Volta aqui, Minhaquinha! Fortezão! Não! Pega, pega, pega! Todo mundo! Não! Vem! 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 Pegar com o quê? 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 Olha a fandinha! Pegar! Achou! Achou? Achou? Nat, você achou o último gerador, Nat? Eu fiquei! Ah, onde que tá o último, Joradão? Não senti nada, eu tô falando. Eu peguei quase todo mundo, gente. Quase todo mundo eu peguei. Ajuda. Vem cá salvar, vem. Vem cá salvar, vem. Ajuda. Vem, vem, vem salvar. Alguém me ajuda rápido. Vem, ajuda a gente. Ajuda, vem. Eu tô esperando vocês virem ajudar. Pode guardar caixão. Cadê? Ai, Dudu. Vem cá, Dudu. Para, Dudu. Não salve eles, não. Vem, vem, Dudu. Vem, vem, Dudu. Vem cá, Dudu. Mas não salvou todo mundo. Eu acho que eles conseguiram avis todos os geradores. Eu sou o senhor minhoca. E eu acho que eu vou perder. Será que eu vou perder? A gente precisa de um número. Cadê o número? Eu acho que agora eles vão ter que escapar. Será que eles vão conseguir escapar? Vai, Dudu. Obrigado, Dudu. Peguei. Ai, Niki. Não faz. Ai, Niki. Que salva. A Niki, a Niki, a Niki tá correndo. Ela quer escapar. Mas eu sou o loquinho, minhoquinha. E a Niki vou pegar. Socorro. Tem que ir. Pei. P, Niki. P, P. Tem o número aqui, mas que o número é aquele? Coloquei, coloquei. Aí, pinhoquinha. verschied. Ah, não. Ai, peguei a noite. Alguém nos salva. Não. A Batinha volta aqui. Niki, você não vai escapar. Sai daqui. Pega. Pega, pega. Pega. Ah, Nick, peguei! Agora eu acho que ninguém... Alguém já conseguiu escapar? Vocês chamaram o helicóptero, gente? Pronto! Sim! Vocês chamaram o helicóptero, foi? Tem três pessoinhas aqui. Tem um, dois, três. Três pessoinhas. Loquinho, minhoquinha. Vai pegar todinha! Pique aqui! Pique! Eu não vou deixar você gastar o helicóptero! Não vou! Não vou, não vou, não vou! Eu não vou pegar a Nath! Volta! Peguei! Peguei a Nath! Não! Não podemos deixar o Nath! Volta aqui, Miquê! Volta aqui! Eu acho que a Nick e a Madinha conseguiram subir no helicóptero e foram embora. Mas eu peguei a Nath, né? Agora quem será que vai entrar no buraco de minhoca? A Madinha! Não! Agora é a Senhora Minhoca, a Madinha! Vamos achar o gerador! A Madinha é a Senhora Minhoca e o nosso trabalho é ganhar, hein? Vamos pegar o gerador? Vamos, todo mundo? Vamos! A gente vai tomar cuidado com a Senhora Madinha, que ela é uma minhoca! Vou pegar todo mundo! A Madinha! A Madinha Minhoca apareceu atrás de mim! Corre, Nath! 2, 4, 3! Corre, Nath! Corre! Corre, ela tá atrás! Tá! Corre! Descorre! A Madinha Minhoquinha, que tem uma carinha, mas ela não é nada bonitinha! Eu também! Pegou a agulha, pegou! Achei o gerador, achei o gerador! Eu também! Eu também tô fazendo! Então pega! Pode pegar! Tá bom que eu tô procurando outro gerador, tá bom? Tudo bem, tudo bem! A Madinha Minhoca tá aí! Oi, Minhoca! Peguei a Minhoca! Peguei eu, peguei não! Peguei eu, peguei não, peguei não! 2, 4, 3! Tá! Ih, eu tô pulgada no chão! Oi, Nath! Oi! Olha o gerador aqui, Nath, aqui, ó! Vamos lá! Vem, vá! Vamos lá, ajuda! Vamos, ativamos, ativamos! Ajuda, Nath, ajuda! Vai, Nath, rápido! Ajuda! Cadê você? Eu acho que nós já estamos abrindo muitos geradores! A Minhoca tá vindo! Ainda aqui fora! Ajuda! Abri! Abri o gerador! Corre, Nath! A Minhoca tá vindo, Nath! Ai, que Minhoca maluca, gente! Ai, você pegou o bloco! Oi, gente, a Minhoca me pegou! Me salva! Não! Vamos salvar, não salva! Não, não salva! A Minhoca me pegou! Agora você tem que me salvar! Porque se você não me salvar, uma gosminha vai me levar! Rapidão! Achei dois geradores, achei dois! Vem cá, gerador! Vem cá, tira a gocinha de mim, Nath! Vem cá, tira a gocinha de mim, Nath! Vem cá, tira a gocinha de mim, Nath! Vem cá, tira a gocinha de mim! Vem cá, tira a gocinha de mim! Oi, gente, essa Minhoca é tão maluca que ela até quebrou o carro, olha aí! Não, não me salva! Eu vou te salvar, Dudu! Eu só vou dar um olhar na Minhoca, pera! Eu vou te salvar! Oi, gente, essa Minhoca é maluca! Oi, gente, a Minhoca me pegou também! Ah, não! Saca! Vem, alguém me salva rápido, senão a Minhoca vai ganhar! Não, eu vou morrer! Vai pegar o Dudu rápido! Eu também vou morrer! A minha tá chegando! Oi, Nath! Para de pegar o gerador e vem salvar a gente, Nath! Não, eu vou morrer! Nath, rápido! Salva, vai! Salva, moleque! Salva, moleque! Eu tô aqui no meio da gosma! Pegou o Dudu! Oi, gente! Essa Minhoca, ela é muito viruta! Vai, Nath! Salva! Obrigado, Nath, obrigado! Nath! O que aconteceu? O que aconteceu? Oi, gente, não valeu! Eu acho que eu perdi! Não gostei, não! Eu vou virar uma gosma! Tá bom, mas agora é com vocês, tá bom? Eu vou ajudar, tá bom? Tá bom! Vem cá, Nath! Cadê a Nath? A Nath tá correndo! Nath, quem é isso? A Nath deu um pulo! A Nath, você deu um pulo, Nath! Vai, Nath! Abre o gerador! Vai, abre o gerador! Vem cá, aqui! Abre! Abre! O Dudu perdeu! O Dudu perdeu! Perdi! O Dudu perdeu! Viu, demorou muito! Agora pegou a Nath! Pegou a Nath! Peguei todo mundo! A Mioca pegou todo mundo! Tá faltando só a Cookie! Gente, a Cookie tá presa no chão, gente! Ô, Cookie, como é que você foi parar dentro do chão, Cookie? Eu não sei! Ô, Cookie, mas você foi parar no meio do chão, Cookie! Que maluquice é essa? Ah, vocês nos salvaram! Agora todo mundo vai perder! A Cookie escapou! Vai, Cookie! É tudo com você agora! Vai, Cookie! Vai, Cookie! No banheiro, no banheiro! Vai no banheiro, vai no banheiro! Não! Não! A Batinha vai pegar a Cookie! Não pega a Cookie, não! Não! Não pega, não! Pegou! A Batinha vai pegar a Cookie! Pegou! Não! 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 Eu acho que a Mãe Tinha Minhoca pegou todo mundo e ganhou! Agora vamos ver quem vai ser puxado pro buraco! É o Dudu! 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 Dudu, você foi puxada no buraco de minhoca! Eu vou pegar vocês! Não vai, Dudu! Vai não, vai não! Vai não, vai não! Ô, Dudu, nós vamos abrir o gerador, Dudu! Vai não! Eu vou pegar vocês e vocês ouvirão uma gosma! Dudu! Dudu! Agora tem gosminha! Mas ele não vai pegar nenhuma pessoinha! Não vai não, Dudu! Não vai não! Ai, Nathie! Gerador! Vou ajudar a Mãe! Eu vou ajudar, tá bom, Nathie? Tá bom? Tá bom? Tá bom, ajuda! Ah, você pegou a Cookie! Tadinha, tadinha! Tá bom, já foi! Pronto, fomos um! Eba! Oi, gente! Eu acho que a Cookie foi pega! Vamos salvar a Cookie! Salva a Cookie! Não vai se pegar! Salva o quê? A gosminha vai pegar a Cookiezinha, mas o Loki vai salvar! Salveu o Loki! Vem cá, cadê? Agora vamos procurar outro gerador! Sai daqui! Sai daqui, sua minhoca maluca! Sua minhoca maluca, sai de perto! Ativou, Ludu! Ativou? Ai, gente! A minhoca me encurralou! Ela me encurralou, gente! Ai, corre! Ai, gente! A minhoca me pegou! Não, não foi de vocês! A minhoca me pegou! Me salvou! Oi, Ludu! Cadê? Oi, gente! Eu vou morrer rápido! Me salva! Oi, gente! A pioca tá vindo! A pioca tá vindo! A pioca tá vindo! A pioca tá vindo! A pioca que caixão! Vem, 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 Naty! Vem! 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 Vem aqui, Naty! Não, vem, não! O Locinho vai ganhar, ganhar, ganhar! Aqui é o Locinho! Pegou a Naty! Pegou! Salvou, salvou, salvou! Pera, pera aí! Me ajudem! Aqui, Locos! Aqui, Locos! Aqui, Locos! Cadê você? Cadê você? Eu vou salvar a Naty! Eu vou salvar a Naty! Pode abrir, tá bom, Nicky? Pode abrir, tá bom? Tá bom? Achei o Locinho novo gerando! Eu vou salvar a Natyzinha! Ai, eu vou parar pro lugar lá! E a minhoquinha! Aaaaah! 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 Sai daqui, minhoca! Minhoca! Minhoca, vai lá do outro lado! Não! De caixão! Vai lá do outro, minhoca! Vai do outro lado, minhoca, vai! Vai, minhoca! Não! Minhoca, enquanto você tá aqui parada, todo mundo tá abrindo um gerador e você vai perder! Corre! Corre! Corre, Naty! Eu vou te salvar, Naty! Corre! Corre, Naty! Corre! Eu achei o telefone! Eu achei o telefone! Niki! Você achou o telefone, Niki? Achou? Liguei, liguei, liguei! Liguei! A Niki conseguiu abrir, ó! Todos os geradores e Saul chamou o helicóptero! Agora todo mundo! Pro helicóptero! Vai, vai pro helicóptero! Vai, pro helicóptero! Vai, pro helicóptero! Lá vem a minhoca! Ela é mal batida! Mas ela não vai pegar nenhuma pessoinha! Vai, não! Vai, pro que? Lá, o helicóptero! Pega o coptero! Pega, pega! Puxa a escada! Baixa a escada, helicóptero! Cadê a escada, helicóptero? Cadê a escada, helicóptero? Super!